Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao K-Ops. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo algumas coisas a mais do Rester Shirt. Se você não se inscreveu, se inscreve e me ajuda a levar essa informação a mais pessoas e vamos começar. Eu vou colocar o link dos outros vídeos na descrição do canal e no final do vídeo, justamente para você poder acompanhar. Criamos o projeto usando Gradle, a gente começou a usar o Get e o Post no Rester Shirt, a gente fez o projeto do zero, a gente já fez serialização, tá bom? Então, vamos lá. Então, como já é de praxe, a gente tem uma branch PT Master, eu já tô nela, e tem uma das coisas que a gente viu no vídeo anterior, esse nome não ficou muito legal, tá? Então, eu já vou começar a mudar essa nomenclatura. Então, tudo que for, eu vou inverter, tá? Em inglês, fica Use a Test e faz sentido, o usuário teste fica meio estranho, base teste fica meio estranho. Então, vou jogar o teste pra lá. Então, eu vou usar botão direito, Refactor Rename, e aí eu vou trocar, vai ficar teste usuário, e eu tô usando o Refactor e não nomeando o arquivo direto, porque o o IntelliJ resolve tudo isso pra mim. E eu vou usar o atalho que é Shift F6, tá? E aqui é registro. O IntelliJ, quando eu faço pelo Refactor, ele muda todas as referências e teste base que ele tá usando. Então, você não tem que se preocupar em ter um efeito cascata. Ó, aqui ó, aqui ele já tá perguntando, ó, tem alguma coisa aí que tu, que tu, que tá rolando, você quer também alterar esses? É, e aí ele tá vendo aqui, você quer alterar pra teste registro, pra teste base registro? Não, não. Eu quero só deixar teste registro, eu não quero botar base aqui, ok? Tô só olhando, teste base, teste base, teste base, vou executar tudo, tá? Ctrl Shift R, só pra garantir que não quebrou nada, vou já fazer um commit, vou fazer um commit agora não, porque ainda tenho mais um arrebatamento, ó quantas coisas ele, 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 ele já mexeu. Se eu for fazer um git add-p, ele tá alterando os arquivos, isso eu quero, ó, já viu que não precisava daquilo, ele tá alterando os arquivos, arquivos, perfeito. E aí uma repatoração que eu vou fazer também é a nomenclatura desse teste, tá bom? Então, teste usuário tá, um nome, teste registro tá um nome legal, aqui ficou aquele nome em inglês que eu me embananei, e aqui eu não pensei muito quando eu criei, tá? Então, o nome que a gente pode dar aqui, o que é que eu tô fazendo? Eu tô entrando na página de, numa página específica e mostrando uma página específica. A única coisa que eu tô falando aqui é testando, que tá mostrando uma página específica. Então, teste, é, mostra página específica. E aqui é um teste de, aqui eu vou botar teste, teste, cria usuário, cria usuário com sucesso. E aqui eu vou botar teste também. Pronto, então, agora eu posso fazer o commit de tudo, git add ponto, tá? Eu não usei o menos all, porque o ponto ele vai colocar tudo que ele já tava versionado, tá? O menos all coloca tudo, inclusive arquivos novos. Então, git commit menos m, e eu vou colocar aqui refatora, nome das classes de teste e dos testes de usuário. Ótimo. Agora a gente pode começar a brincadeira de hoje, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, tá? Uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês é como usar coleções do Groovy, tá? Então, o ResterShare, ele tem coleções do Groovy. Então, se a gente olhar aqui a documentação, não o Born, mas se eu olhar aqui a documentação do ResterShare, e eu entrar aqui em Groovy Collection, melhor, ele tem aqui em algum canto, aqui ó, passei ó. Ah, de novo. Ele já mostra que ele usa Groovy Collection e ele já dá algumas ideias de como você usar Groovy Collection. Então, o que a gente vai testar? A gente vai testar essa página de novo, só que quando a gente fez o primeiro teste, Get, a gente, eu falei que eu não ia testar o PerPage, porque esse PerPage eu não tenho como controlar ele, já que eu não tenho controle sobre essa minha. Mas, tem como eu fazer um comparativo de que a quantidade de itens dentro do Data tem que ser igual ao PerPage. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu vou criar um novo teste, tá? E eu vou copiar aqui, até aqui, colocar até o Page 2. E aqui eu vou chamar esse teste de teste... Teste... Tamanho... Dois itens mostrados... Traders... Igual... Ao PerPage... Beleza? E aqui o teste é igual, tá? Por que que, Rafael, você copiou um teste igual? Deixa eu só garantir aqui que ele... Tá funcionando... E faltou o final do método. E aí, ele quebrou a minha indentação. Muito obrigado. Intelij. Ótimo. É... Esse teste aqui, eu só tô checando a página 2 e que o Data não é vazio. E eu dupliquei ele, tá? Na vida real, eu teria refatorado esse teste aqui, em vez de duplicar. Eu tô deixando ele aqui porque eu não quero perder isso aqui. Eu quero deixar isso aqui como uma possibilidade. Porque se eu refatorar, você vai ter que entrar numa branch específica pra poder ver. E eu quero deixar essas funcionalidades disponíveis, tá? Essas funcionalidades... É, funcionalidades. Essas opções disponíveis. Tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou, inclusive, mostrar uma outra forma de fazer o body. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu posso passar as opções que eu quero checar do body como parâmetro também pro body. Em vez de eu tá body, 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 body. Eu posso simplesmente abrir aqui um... 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 O parênteses e passar aqui como parâmetro para o body. Tá? Então, o que a gente vai fazer... A primeira coisa que eu vou fazer... Eu quero checar que esse data, data, tem 6. Então, como é um Groovy Collection, esse data, ele... Tá vendo que ele é um... Ele é uma rede de itens. Então, ele transforma... O rest of the show, transforma isso em um Groovy Collection. Então, data.size. E aqui, size. É o método size, né? Dentro do Collection, data. E eu vou dizer que isso aqui, eu quero que seja 6. Beleza? E aqui eu já posso executar esse teste. Ótimo. É 6. Perfeito. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso ser mais específico. Eu posso dizer, eu quero checar o... Cada um desse conteúdo. Eu quero checar... É... Que... Eu quero fazer uma expressão regular e checar que cada um deles contenha um e-mail validado, digamos assim. Que eu posso dizer, ó... Eu quero fazer uma expressão regular que tenha uma certa quantidade de caracteres, que tenha um arroba, depois tenha mais alguns caracteres, um ponto e mais um ponto com alguma coisa. Então, eu posso fazer uma expressão regular aqui também. Tá? Então, você tem muitas opções. Então, um... Um que eu vou usar aqui é um... Uma outra funcionalidade do Groovy Collection chamada Find All. Tá? Aqui, como eu estou colocando tudo dentro de uma string, eu vou perder o auto-complete do IntelliJ, tá? Mas, você pode olhar na documentação do REST Assure, você pode olhar na documentação do Groovy Collection, você pode testar na sua máquina com o Groovy também, tá? Então, você tem várias opções para você também não estar batendo a cabeça com isso aqui, tá? Então, eu tenho o Data Find All. E o que é que o Find All faz do Groovy Collection? Ele vai achar todos os itens, dado uma condição que eu vou dar para ele. E o retorno vai ser um array com cada item que ele achou. Então, eu vou começar a fazer, eu vou explicar. Então, é um Find All. E aí, eu abro e fecho um cochete. E eu coloco It de Iterator, para ele iterar. Aqui, já entra em fazer um For. Aqui, já dentro, ele já está fazendo um For. De todos os itens do Data. E cada um deles vai ser o It. Então, eu posso... Eu coloco um ponto. Eu quero checar o Avatar. Então, o Avatar. E eu quero que o Avatar... StartWith comece com... E aqui, eu vou colocar... Passar um parâmetro para o StartWith, com aspas simples. E eu vou colocar aqui... S3 Amazon AWS. E eu não preciso desse escape aqui, porque já está o suficiente. Então, o que é que esse aqui vai fazer? Ele vai fazer um Find All em cada item do Data. E aí, ele vai vir aqui... Num item. E vai procurar... Avatar começa com S3 Amazon AWS. Depois, vai vir para esse outro e checa se esse também começa. Depois, esse. Depois, esse. Depois, esse. Então, isso é o Find All. E onde cada item seria o It. E aí, ele checa. No final, tudo que ele conseguiu achar, ele retorna num Array de retorno com cada um dos itens. Então, esse retorno é depois das chaves. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto, size. Então, o retorno de tudo isso, aqui dentro, é o For It, o Loop. E depois, esse size já é referente ao Array de retorno. E eu digo que esse Array de retorno, eu quero que seja 6. Eu vou rodar o teste. Olha só que legal. Rafael, isso aí é mágica demais. Isso funciona. Eu vou colocar aqui um valor qualquer. Vou executar o teste. E ele já não conseguiu dar um match. Ele veio 6, mas eu coloquei 3. Beleza? Então, aqui eu já tenho um teste funcionando, tá? Não é perfeito, mas já dá para eu fazer um commit aqui. Então, o git add menos p, só para eu ter certeza que é o teste mesmo. E aí, o git commit adiciona teste que checa tamanho do data. Perfeito. Só que isso não está legal ainda, né? Então, eu não controlo, como eu falei, né? Eu não controlo esse per page aqui. Mas, então, como é que eu posso fazer para pegar esse valor aqui? E aí, eu dizer, beleza. Eu quero que o Array data tenha a mesma quantidade de itens que esse per page. E isso eu consigo fazer. E como é que eu faço? Eu faço uma parada chamada Extract no REST Assure, tá? E isso é muito importante porque quando você está lidando com API, a API, ela tem um token, né? Então, muitas APIs, o que é que você faz? Você faz uma requisição inicial passando autenticação usuário-chave, alguma coisa assim. E aí, essa autenticação vai lhe retornar um token. E esse token vai ter um... Ele pode expirar em 300 segundos, 200 segundos, enfim. E aí, você tem essa janela para usar esse token para fazer todas as suas comunicações. E aí, vai depender. Então, você pode ter... Você pode criar esse token inicial e você pode ter permissão de restaurar esse token, né? De fazer o refresh nesse token. E ele... Você aumentar de novo o tempo de vida desse token. Ou você vai perder o token e você vai solicitar de novo uma comunicação. Um novo token. Então, quando você solicita o primeiro token, no caso, você está testando, você precisa desse token, você precisa extrair esse token e usar nos seus próximos testes para usar no header esse token para que você seja autenticado. Então, o REST Assure, ele tem uma funcionalidade chamada de Extract que você consegue extrair e colocar aquilo dentro de uma variável e você usar onde você quiser. Então, o que a gente vai dizer? Eu quero pegar um PerPage. Esse PerPage é um inteiro. Então, eu quero um inteiro e eu vou chamar aqui de PerPage. E aqui esse PerPage é um Given. E aqui eu vou fazer muito parecido com os testes que a gente já vê. Então, eu tenho um parâmetro chamado Page. e esse parâmetro tem um valor 2, que é eu acessar a página 2. Eu vou fazer um End. Eu vou fazer o Get, não o mesmo Endpoint. E eu vou fazer um Then, dizendo que o HTTP Status, Then, faltou o ponto do Then, Então, o Status Code é HTTP Status. Mas, Rafael, por que você está checando o Status Code dele aqui? E aí, para mim, isso aqui é muito importante. Apesar de eu estar querendo extrair um item, eu quero checar o Status Code. Por quê? Eu quero garantir que ele conseguiu fazer aquela solicitação. E se ele não achou o item que eu estava esperando, ele não conseguiu nem fazer a solicitação, eu quero saber. Caso contrário, ele não vai fazer. Se eu não coloco isso aqui, ele não vai fazer. E não der 200. Ele não conseguiu nem dar o Hit no Endpoint. Ele não vai retornar isso aqui. E aí, quando ele for tentar usar, ele não vai conseguir usar. E aí, vai gerar problema. Vai gerar um NoPoint, provavelmente. E agora, eu vou ter que ver por que era um NoPoint. Eu vou olhar e aí, era um NoPoint. Eita, beleza. Eu tenho que inspecionar. Então, eu prefiro colocar logo o Status Codes aí. Porque o meu teste já vai falhar dizendo, olha, se esperava um Status Code de 200 e veio 500, 400, o que for. E aí, eu já sei de cara. Eu já tenho uma direção melhor desenhada para mim, para eu fazer a investigação. E não eu começar sabendo que o PrePage não tinha nada. Eu prefiro começar sabendo que ele não conseguiu nem dar o Hit no Endpoint. Então, aí aqui é que está a questão. Depois que eu dei o 200, eu vou extrair. Eu vou fazer um Extract. E eu digo, olha, eu quero extrair o Body. E aí, eu digo, olha, eu quero que você extraia esse Pass aqui. E esse Pass é o PerPage. Então, ele vai vir aqui e ele vai extrair PerPage. E vai colocar esse valor dentro dessa variável. Beleza? Então, vamos garantir que ele está aqui. Antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu vou colocar aqui um Breakpoint. E eu vou rodar esse teste em modo de Debug. E eu poderia usar esse atalho aqui, Ctrl Shift D. E aí, ele vai parar aqui, mas ele já carregou a variável, 6. Ele mostrou 6 aqui e ele mostrou 6 aqui. Então, ele conseguiu pegar o PerPage. Tá bom? Eu vou parar aqui. Eu não quero debugar. Mas agora eu já posso usar essa variável aqui. Eu posso dizer, beleza, esse PerPage é 6. Esse PerPage é 6. Eu posso rodar meu teste. Eu vou deixar o Breakpoint ali. Eu vou rodar como Run e não como Debug. Então, ele ignora o Breakpoint. E agora, ótimo. Vê? Mas, Rafael, peraí. Não, isso não funciona não, pô. Tá de sacanagem com a minha cara. Eu vou colocar aqui, sei lá, 8. Então, eu estou forçando ele ter um outro PerPage. E ele vai quebrar. Porque o meu PerPage aqui, tá vendo? Ele esperava 8 e era 6. Então, ótimo. Só que eu vou mexer um pouco no nome desse teste aqui. Por quê? Esse PerPage aqui, para mim, ele está um pouco estranho, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero primeiro dizer que esse PerPage é o meu PerPage esperado. Eu estou esperando que seja esse PerPage. Esse aqui é o atual, é o actual. E esse aqui é o que eu espero. Então, eu vou refatorar isso aqui para expected. Ou, já que eu estou fazendo em português, colocar em português, né? É PerPage esperado. Então, agora eu tenho um PerPage esperado. Eu vou ajeitar uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Você está vendo que eu estou tendo que colocar o mesmo PerPage aqui e o PerPage aqui. Só que eu vou, antes de eu alterar isso aqui, eu vou fazer uma outra alteração, que eu acho que é mais gritante. Você vê que esse teste ficou muito grande. Aqui eu tenho um setup dele, por exemplo. E depois eu tenho uma ação. Então, logo de cara, eu falo, por que eu estou dando dois hits no endpoint? Isso não faz sentido. Não é muito legível. Então, vamos extrair isso aqui, tá? Então, eu vou usar também o Refactoring do REST Assure, desculpa, do IntelliJ. Eu posso vir aqui, botão direito. Então, eu marquei tudo. Botão direito. Refactor. E depois eu venho em... Cadê? Extrair método. E aí, ele já diz, olha, você quer o quê? Get PerPage esperado. Então, eu vou chamar isso aqui de retorna... PerPage esperado. Perfecto. E aí, qual é a mágica que o IntelliJ fez pra mim? Ele pegou tudo que eu marquei e transformou no método. Ele já sabia que eu estava colocando uma variável int. Então, ele transforma o método em privado que retorna o int. E colocou todo o conteúdo aqui. E ele já chama o método aqui pra mim. Isso aqui funciona? Vamos testar antes de a gente fazer qualquer outra coisa. Funcionou. Show de bola. Tá, e aqui algumas coisas que eu posso fazer, tá? Aqui, esse método, eu tô... Eu tô... Colocando, marretando, fixando o valor 2. Então, quer dizer que toda vez que eu chamar esse método, ele só vai entrar na página 2. Eu não quero isso. Eu quero ter essa flexibilidade de usar ele em qualquer opção dessa página. Então, eu vou colocar aqui int page. Aqui vira um page. Certo? E aqui eu tenho que colocar agora que é um page também. Certo? Seria 2. Então, se eu colocar 2 aqui, ó. Eu tô dizendo que eu quero a página 2. E aqui também a página 2. E isso tem que ser o mesmo, tá? Eu não posso pedir o per page da página 1. E depois o meu teste fazer o da página 2. Vai dar um erro, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso consistente. Eu vou dizer... Eu... Eu vou chamar de int page E2. Vou chamar aqui de página solicitada, tá? Então, esse página solicitada aqui vai virar essa página solicitada aqui e vai virar aqui também. Então, agora eu garanto que... Eu tô solicitando a mesma página. Inclusive, aqui tá usando... Eu também espero que aqui seja a página 2. Então, eu vou também chamar de página solicitada aqui. E agora eu garanto que é o que eu espero. Então, aqui eu tô dizendo, ó. Página solicitada. Você vai pegar o per page da página solicitada. Depois você vai chamar essa mesma página. E eu espero que ela seja a 2. Então, aqui eu vou chamar, em vez de solicitada, eu vou dizer página esperada. Então, eu tenho a página esperada. Eu tenho o per page esperado. E aqui eu tô chamando de per page porque é o nome do campo mesmo. Perfeito. Então, aqui eu posso fazer agora um commit. Que, inclusive, era pra eu ter separado ele. Eu já fiz, já refatorei, já fiz um monte de coisa aqui. Então, cria teste para mostrar, para checar. Que o tamanho do data é igual ao per page. Ótimo, tá? Eu estou fazendo o que eu disse para vocês não fazerem. Que é, eu devia, antes de ter refatorado, eu devia ter feito um commit com aquele teste. Depois, eu devia ter, aí eu fazia a refatoração e depois eu fazia um commit com essa refatoração, tá bom? Mas, mas perfeito. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos rodar todos os testes. Então, a gente tem aqui, nossa nomenclatura de branch. Eu tenho o git checkout menos b pt05. E a gente fez o que? Groovy collection. E, ah... E extract. Git push origin e upt. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Que a gente ainda vai mostrar muita coisa. Me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. Se você gostou, dá o thumbs up. Deixa seu comentário. Se você tiver alguma sugestão. Se quiser que eu mostre alguma coisa específica. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.